Rosh Hodesh, Mês de Sivan. O Mês de Sivan é o terceiro mês do calendário bíblico. É o mês de Pentecostes, Shavout. A festa comemora a reunião para a colheita do trigo, o recebimento da Torá e o derramamento do Espírito Santo. É o mês da aliança e está relacionada com misericórdia e alinhamento. É também o último mês do calendário bíblico, da estação de primavera, estação de guerra, de novos projetos e ação. É um mês que Deus trará a provisão para a concretização dos seus projetos. Sivan é um ótimo mês para aprender a praticar os princípios da Torá. Ofertar é o fator-chave deste mês. Em Nissan, fazemos planos e liberamos palavras. Em Sivan, alinhamos o nosso falar com o nosso caminhar. Mova-se em direção às palavras liberadas na sua direção. Agora é o momento de rever seu alinhamento. Refine suas emoções e siga firme no propósito de Deus. Leia o livro de Atos. Tribo de Zebulon A tribo de Zebulon é quem influencia este mês. Junto com Isaacar, Zebulon traz a prosperidade. É o mês em que Zebulon trará também o sustento. Zebulon era a tribo que trazia o sustento com suas riquezas e habilidades no comércio marítimo. Em Zebulon, acontece a quebra das iniquidades. É a tribo que gera multiplicação. O segredo de acessar essa prosperidade está na fidelidade em todas as áreas. Letra do mês A letra do mês é Zein. É o sétimo ministro, significa coroa ou espada. Zein é a revelação completa. Ele traz a provisão e a revelação daquilo que precisamos para realizar. Irá coroar com justiça, com bênção. Tudo o que planejamos e declaramos irá se concretizar neste mês. Trono O trono deste mês é Atenas, ligada ao signo de gêmeos. Conhecido como Diana, tem ligação com a rainha dos céus. Diana é conhecida como a mãe do pensamento grego. Atenas, Diana, uma deusa da sabedoria terrena. Ela atua nas ciências, indústria, na arte, transportes e na matemática. Esse trono se infiltra nas igrejas, juntando o humanismo com a religião. Para trocar o sobrenatural e a experiência com Deus, pelo conhecimento que só envaidece. Neste mês, o ataque dos tronos está ligado ao pé esquerdo. Muito cuidado. Teremos que combater também a procrastinação. O elemento é o ar, os pensamentos. A chave da vitória está na leitura da Torá. Em Salmos 119, 34. Dá-me entendimento e guardai a tua lei. E observá-la aí de todo o meu coração. Música Música